Só que é bacana, é gostoso, viu? Só o cheiro dele que é mais forte. E atenção, atenção, lembrando pra você que continua a nossa campanha Natal pra Todos. E vou receber aqui mais uma vez, boa tarde dele, muito obrigado aqui, o José Carlos de Alencastro Veiga, ele que é proprietário da La Luz, que é parceira nossa nessa campanha Natal pra Todos. E atenção, tá chegando a hora do encerramento da campanha, mas ainda dá tempo, né, da população participar. Isso, nós temos que correr, porque é logo dia 3, é o último dia, né, da arrecadação. E estamos lá, aguardando o pessoal pra doação. Principalmente o pessoal que mora na região do Jardim América, a região ali, né? Isso, isso. Agora, vocês têm mobilizado de que forma os parceiros, colaboradores de vocês? Nós estamos convidando o pessoal da região, inclusive os clientes, e quem não é cliente também, pra ir lá conhecer e doar. E quem não tiver condição de levar, eu mando buscar onde for necessário. E pode levar qualquer quantidade, né? Exatamente. Da última vez que eu estive aqui, eu te falei que a gente ia doar alguma coisa pra concorrer a quem doasse. Ah, então fala dessa novidade pra gente. Então, a gente resolveu fazer um cheque, vale compra, de mil reais, pra quem levar qualquer quantidade de alimentos. Peraí, então leva qualquer quantidade de alimentos, arroz, feijão, óleo de soja, já ganha o cupom e vai concorrer a mil reais? A mil reais é um cheque e compra. Cheque e compras. Olha aí, ó. Que tipo de produto, assim, que a lustre, o que mais que vocês têm lá? Lá nós trabalhamos com a linha comercial. A gente faz rede de supermercado, posto de gasolina e residencial, qualquer tipo de iluminação. Então, você leva... Fala o endereço pra gente onde fica a luz. Rua C231, quadra 500, lote 16. Então, levou a sua doação qualquer quantidade, você vai receber um cupom e vai concorrer ao Vale Compras lá na loja, né? Exatamente. Olha, lembrando o seguinte, até o dia 3, né? Mas aproveita agora, né? Leva ali um quilo de arroz, um pacote de feijão, um litro de óleo. Esses alimentos nós vamos reunir, montar cestas básicas que serão entregues para famílias que precisam, instituições que precisam dessa ajuda. Então, deixa o seu recado para os moradores do Jardim América e região e seus clientes também lá pra ajudar a campanha. Gente, estamos lá de braço aberto esperando vocês para doar que a LALUZ tem uma consciência social. Então, vamos lá doar e quem não conhece, a loja teve uma expansão agora, aumentamos, vai lá conhecer. E estamos de braço aberto para receber as doações. Qualquer hora eu apareço lá, eu estou precisando de comprar umas luzes lá, viu? Estou te aguardando. Obrigado a você. Então, pode ir lá na LALUZ e você vai participar dessa promoção. E atenção, atenção, você que está ligado aqui no Balanço Geral, foi enterrado hoje o corpo do funcionário de uma padaria que pegou fogo no residencial Brasicom no início do mês.